Muito bem, esse é o meu Crisnaldo, o famoso Pelé da São Pedro. Pelé que realmente é um homem de Deus, que está sempre envolvido com todo esse trabalho de evangelização. E sobretudo, nós estamos vendo aqui, no fundo lá, nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia. O mês da Bíblia, que é a Palavra de Deus. E no dia 30, celebraremos a festa de São Jerônimo. Realmente o tradutor da Bíblia, o mês de setembro, todo envolvido com a Bíblia. E o meu amigo Crisnaldo, o famoso Pelé, ele tem um convite a fazer aqui, nesse próximo dia 27, no próximo dia 14, teremos 27 anos de história sacerdotal do nosso querido Padre Maravilha, que hoje é o paroco aqui em Pelé. Como é que está previsto isso, você aí, fazendo esse convite para essas pessoas? Bom dia, irmãos. Não só um convite, eu queria fazer dois convites para vocês. Hoje, a gente já celebra a segunda semana do mês da Bíblia. Quero convidar vocês aqui, às 17h30, a participar conosco dessa leitura, desse acompanhamento da Bíblia, desse acompanhamento da nossa paróquia, nessa divulgação da Palavra de Deus. E um convite todo especial, é quinta-feira, às 19h30, aqui na Matriz, é de convidar você e sua família a participar conosco dos 27 anos de vida sacerdotal do nosso Padre Maravilha, Padre Edivaldo. Se sinta convidado, sinta que seu coração queime para poder proclamar essa palavra de ação de graças na vida do Padre Maravilha. Muito obrigado. 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 Obrigado.